Guatemala, El Salvador, Honduras e México anunciaram uma intensificação do acompanhamento a seus cidadãos que vivem nos Estados Unidos. O desafio é como atendê-los melhor. É uma medida de contingência em momentos de incerteza devido à política migratória que poderá ser adotada pelo próximo presidente americano, o magnata Donald Trump. Consideramos que o mais importante é transmitir uma mensagem de calma a nossos conterrâneos. A política migratória dos Estados Unidos não mudou. As autoridades dizem que não pretendem apertar o botão de pânico. Elas vão reforçar sua presença nos consulados de várias cidades americanas e buscar o apoio de autoridades locais e organizações defensoras de direitos dos imigrantes. A mensagem dos quatro chanceleres reunidos aqui é que queremos ter a melhor relação com o próximo governo. Estamos trabalhando nisso, em construir uma relação. Segundo estimativas oficiais, em torno de seis milhões de imigrantes de Honduras, El Salvador e Guatemala moram nos Estados Unidos, assim como cerca de 34 milhões de mexicanos.